olá pessoal tudo bom com vocês no vídeo de hoje eu vim mostrar para vocês o meu lírio da serra nesse caso aqui eu montei ele diferente eu montei ele de uma maneira assim não parecendo com um lírio fiz uma flor né diferente mesmo de um lírio mas olha só que ideia maneira bacana para você estar fazendo esse lírio de uma outra forma né ficou bem bacana aqui eu usei dois moldes e eu também fiz ele com um molde só olha que bacana que ficou e dá para você tá escolhendo aí qual maneira que você vai querer montar esse lírio muito lindo né eu gostei dessa maneira aqui olha ele dobradinho assim muito bacana frisador que eu usei lírio da serra olha que bacana que ele é e também usei a folha da orquídea riscada lindo né dá para a gente estar usando folha de tulipa orquídea é uma folha bem versátil bem coringa mesmo para fazer o lírio é bem fácil recortei aqui um pedaço de EVA um pouco maior que o frisador o EVA que eu estou usando é de 1,5 mm vou aquecer no grill seu frisado sair bem perfeito é importante você estar aquecendo bem o EVA seu frisado sair bem bonito aqueço coloco o peso do corpo em cima do frisador aguardando o EVA esfriar olha só que lindo que ele ficou muito bacana né para a folha eu fiz a mesma coisa com a parte de baixo eu cortei aqui usando o próprio frisador como molde esse EVA também é de 1,5 mm vou aquecer aqui no grill enquanto o EVA vai aquecendo eu vou cortar aqui para cortar é bem fácil só você vir aqui ó seguindo a marcação que o frisador deixou bem fácil né aí eu venho aqui abrindo as pétalas separando no caso as pétalas olha que bacana que ficou aí você faz aquele recorte bem caprichado sua flor sair bem bonito e colheu aqui um pouquinho porque o EVA esquentou demais mas o tamanho também para mim está ótimo olha que linda que ela ficou já adiantei aqui o passo a passo já escureci aqui o EVA colei o arame atrás olha que linda que ela fica depois de pronta ela tem um movimento muito bonito dá para a gente também estar usando como folha de tulipa folha da orquídea riscada aí eu venho aqui na parte de trás e vou recortar tirando aqui o excesso olha como que é fácil de recortar essa folha olha como que é fácil de recortar essa folha ela é feia de ondinha olha fica linda né muito linda mesmo olha só o lírio para pintar eu vou estar usando a tinta no caso rosa escuro 542 tinta acrílica eu vou estar pintando com aerógrafo para diluir essa tinta acrílica eu usei esse produto aqui olha esse alvejante aqui produto de limpeza eu dei uma pesquisada na internet sobre tintas para pintar com aerógrafo e eu vi um vídeo do rapaz falando que ele usa a tinta acrílica só que aí ele dissolve a tinta só que aí ele dissolve a tinta naquela nesse produto aqui de limpeza então eu vou estar pintando com rosa escuro quinhentos e quarenta e dois antes de pintar pessoal esqueci de um detalhe aqui na beiradinha aqui da pétala eu aqueci com a pranchinha e dei um beriscão para poder dar aquele movimento muito fácil tá vendo aí já muda totalmente o frisador né só do fato da gente tá fazendo isso só você vir aqui ó dá um beliscãozinho a quantidade de pétala você que vai decidir eu montei com um molde dois e no passo a passo eu vou montar com três moldes agora sim eu vou pintar limpando aqui o aerógrafo tá sujo vou pintar primeiro por dentro aqui eu tô usando a tinta óleo eu esqueci a referência desse verde eu esqueci de anotar aqui mas eu sei que é tinta óleo e eu diluí ela com água rádio parece um verde maçã né vou pintar aqui o centro da minha flor com esse verde óleo e você vai poder rádio tá sujo óleo Olha só que lindo que é essa cor, vou até escurecer esses dois aqui que eu adiantei o passo a passo. Certo pessoal, para montar é muito fácil, aqui eu já deixei adiantado o pistilo da minha flor, esse pistilo aqui eu não faço, eu já comprei ele pronto, comprei ele numa pacotinha assim pela Shopee e é muito bom esse pistilo, olha que lindo que ficou, é um miolinho bem simples né, para montar a flor é muito fácil, vou passar cola aqui, olha, no início da pétala e vou, no caso eu vou montar com três moldes essa flor, aí eu montei um molde com dois e nessa aqui eu vou montar com três, aí eu passei cola e vou intercalar o molde com o outro. Esse aqui eu já vou colar ele no avesso, para ele ficar fechadinho assim. Como eu disse, a quantidade de molde você que vai decidir, olha que bacana que ficou esse, com três, com três. Ficou legal né, ficou bem legal, gostei. Aí venho aqui, coloco o miolinho, já deixei pronto, passo a passo não ficar muito longo né, aí eu passo um pouquinho de cola, olha só que bonitinho que ficou essa flor. Me diz aí nos comentários que tipo de flor é essa, porque eu estou usando o frisador do lírio da serra, então isso aqui não tem nada a ver com o lírio né. Qual flor que você acha que está aparecendo? Vou montar o meu arranjo, depois eu vou colocar duas folhinhas nesse daqui pessoal, já está até pronta aqui as folhinhas. Vou montar nesse vaso aqui, olha só, eu fiz bastante flor, vou montar nesse vaso. Esse vaso aqui ficou maravilhoso, eu gosto demais, gostei demais desse vaso, desse modelo aqui. Eu tenho um passo a passo no meu canal mostrando como que eu faço, é muito fácil, rápido de fazer, muito lindo né. Vaso de alabastro. Vou montar aqui meu arranjo e já volto para mostrar para vocês como que ficou. Prontinho pessoal, finalizei aqui o arranjo, olha só que lindo que ficou. Ficou simples, mas muito bonito né. Olha que folha linda. Muito bacana, eu gostei do resultado. Meio da serra e a folha da orquídea riscada. Ficou lindo né. Espero também que vocês tenham gostado. Forte abraço, até o próximo passo a passo. O próximo passo.